Música Embaixadora Portugal e Timor-Leste, Maria Manuela Freitas Bairos, quarta semana Né, Rassouro Malho, Presidente e Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, Rodiculia Conabá, Cooperação entre Nação Rua, Liu Liu, Participação nação Ruanian e a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. O que interessa também tem a ver com a mobilidade, a mobilidade também dentro do espaço da Cplp, os trabalhadores timorenses que estão a deslocar-se para Portugal e para a Europa, também a língua portuguesa, de certa forma, a possibilidade de cooperação, possibilidade de visitas e de contatos bilaterais e, em geral, a presença da cultura e da realidade portuguesa, as relações bilaterais, também dentro do espaço da Cplp, esta relação com o Timor-Leste. Já foi em encontro com a embaixadora de Portugal, Maria Fernanda Lai Mós, simu visita e da Rússia representante do World Food Programme e Timor-Leste, Rodiculia Conabá, WFP, em apoio para o governo, ato de resolver o problema de malnutrição no insegurança e rã, neve daudão que o Timor-Leste enfrenta. Look at the problem of nutrition through a lens that has to do with nutrition sensitive activities, that's the food systems, and you already have projects in place that we would like to strengthen to ensure that these cycles of unemployment, poverty, food insecurity and malnutrition are breakage and that we are able to move forward. How? Working at the local level, supporting local governments to be able to implement activities that actually give results, and we are able to change that situation. We have activities that are related to the production of specialized nutritious foods. We are working with the Minister of Health. We have a merienda escolar, which we are working with the Minister of Education and the different municipalities and district authorities. We have, you have Bolsa de Mai, that is a social protection program that looks at the poorest, in which we are able to probably add activities that will support that. Then we have activities related with the agriculture sector. Visita ruane, no dar visita da Huluk, hodi congratula, Maria Fernanda Lai, Nebe, no dar feto da Huluk i a Timor-Leste, assume Iknar, no dar Presidente y Parlamento Nacional. Leopoldina de Carvalho, Jaime dos Santos, Giamen.